Música Daí pessoal, tudo bem? Hoje pra mais uma videoaula, que é a hora do Mavaneira, tá? Roubo da Gaita Velha, a versão gravada pelo José Mendes, na tonalidade de Fá Maior Então trago mais uma videoaula pra vocês aí Pra você que já curte os meus vídeos aqui no Youtube, me segue lá no Instagram, tá? Me segue no Facebook também, arroba Davi Reginato E lá no Facebook Davi Reginato Acordeon No TikTok também, arroba Davi Reginato E já deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha pros teus amigos se inscreverem Quem de vocês aí que conhece alguém que quer fazer aula de gaita Eu também dou aula de gaita presencial Então deixa o teu like aqui, te inscreve no canal e roda a vinheta Bora então pra videoaula da música Roubo da Gaita Velha, tá? A música tá na tonalidade de Fá Maior Vamos fazer a escala de Fá aqui pra você ficar ligado nisso aí, tá? Vamos lá, simbora Escala de Fá Dedo 1 no Fá Dedo 2 no Sol Dedo 3 no Lá Dedo 4 no Si Bemol Dedo 1 no Dó Dedo 2 no Ré Dedo 3 no Mi Dedo 4 no Fá Então é uma escala que a gente não utiliza o dedo 5, tá? Feito! Feito isso, então, a gente vai começar aqui na nota Dó da gaita Primeiro Dó que tiver na tua gaita aqui, tá? Lembrando que o Dó tá antes dessas duas pretas aqui Então você vai fazer assim, ó Uma, duas, três Vezes no Dó Si Bemol Com o dedo 4 Duas vezes no Dó Dedo 4 no Lá Dedo 2 no Mi Dedo 4 no Sol Lembrando Essa digitação que eu utilizei aqui Pode ser utilizada assim também Um, dois, três E dedo 5 no Si Bemol Eu prefiro utilizar o dedo 4 Por quê? Eu prefiro utilizar Porque o meu dedo 5 é um pouco curto E quem tem o dedo 5 curto Sabe que é ruim de fazer esse tipo de digitação Por causa do pulso Então utiliza o dedo 4 no Si Bemol Pode ser utilizado o dedo 5 também Vamos lá de novo, então Três vezes na nota Dó Si Bemol Dedo 4 Duas vezes no Dó Dedo 4 no Lá Dedo 2 no Mi Dedo 4 no Sol De novo Três vezes na nota Dó Dedo 4 no Lá Dedo 1 no Dó Dedo 3 no Sol Dedo 1 no Dó Dedo 2 no Fá Então vai ficar assim Agora vou fazer junto com o baixo Para a gente conseguir juntar essa parte Simbora Bora para a segunda parte dela então Que é a parte do canto né Essa partezinha aqui Perdi minha gaita velha Nunca mais eu pude achar Por isso eu faço um apelo A quem minha gaita encontrar Simbora então Ela vai ser toda em duetos Tá? Toda em intervalo de terça Então vai começar com o teu dedo Dois e quatro na nota Ré E na nota Fá Vai ser tocada Sete vezes Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E vai para um e três Dó e Mi Então Agora Dó e Mi Vai tocar seis vezes Si bemol e Ré Uma vez Lá e Dó Uma vez Tá? Lembrando eu toquei Fá Ré e Fá Dois e quatro Dó e Mi Um e três Si bemol e Ré Três e cinco E Lá e Dó Dois e quatro De novo No Dó e Mi São sete vezes Só que a primeira É a finalização Da outra nota Então Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Uma Para um pouquinho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Uma E uma Agora a finalização Então Três e cinco Si bemol e Ré Um Dois Três Quatro Cinco Lá e Dó Dois e quatro Sol E Si bemol Um e três Então Um Dois Três Quatro Cinco Duas vezes No dois E quatro Lá e Dó Uma vez No sol E Si bemol Agora Aqui De novo Lá e Dó Sol Si bemol Fá e Lá Um dedo Um e dois Então Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Um Um Dois Três Quatro Um Dois Um Toda é lá A última também é duas vezes Tá O Fá E o Lá É duas vezes Então Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Um Um Dois Três Quatro Um Dois Um Dois Também Tá Dois 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 Dois